O Banco de Portugal é um dos bancos centrais mais antigos da Europa, mas para nós não é apenas um banco central, é o nosso banco. A sua história é indissociável da história económica e financeira do país. É a história de uma instituição que ao longo de 175 anos soube crescer e adaptar-se, sempre movida pelo propósito de bem servir os portugueses. Em múltiplas situações difíceis que o país enfrentou, o Banco de Portugal soube ser sempre um pilar de resiliência para a sociedade portuguesa, contribuindo para a estabilidade económica e financeira de Portugal. A prosperidade dos nossos países depende de uma moeda única estável, merecedora da confiança dos cidadãos. E essa confiança tem de ser salvaguardada e promovida no dia a dia pelos nossos bancos centrais. É com esta convicção que o Banco de Portugal, no plano estratégico para 2021-2025, elegeu como prioridade o reforço da confiança no euro. Promover a proximidade e reforçar a confiança é, por isso, o mote do novo plano estratégico do Banco de Portugal. Até 2025, é objetivo do Banco de Portugal contribuir para uma economia portuguesa recuperada, resiliente e convergente na Europa, no médio e longo prazo. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui em Lisboa, para celebrar o seu 175º aniversário do Banco de Portugal, uma instituição que pode ser orgulhosa de sua contribuição para a história portuguesa. Portugal pode ser uma inspiração para o resto da Europa. Um dos primeiros momentos importantes para Portugal foi o deslizamento de Lisboa de 1755, que atrapalhou a cidade em primeiras horas de novembro. Bom, não é necessário um cirurgião de cérebro desenhar os paralelos entre esses dias e o que estamos vivendo agora, a pandemia de pandemia de coronavírus. Nós também enfrentamos uma tragédia humana, com cerca de 800,000 pessoas morrendo na toda a Europa. Nós reagimos decisivamente para evitar mais melhores resultados. Policias trabalham juntos, em uma maneira inúmeras, para preservar os trabalhos e estave-se de bancos. E agora, nós temos a chance de transformar a economia, acelerar as necessárias transições greenas e digitais necessárias e proteger-se em uma vida rápida e mudada. E nesse processo, nós temos atrapado, e ainda podemos atrapalhar, na força e na força que caracterizaram Portugal's resposta ao desastre do desastre do desastre do desastre em 1755. Então, eu gostaria de focar rapidamente sobre como a resolução pode realmente levar à recuperação, e depois falar um pouco sobre como resiliente nós precisamos de construir nossas sociedades para enfrentar o futuro. Para a Europa, para afetar os desafios de hoje, nós devemos demonstrar um atrapalho e capacidade para ajustar. E isso requer, como você já demonstrou, de força, de resíliência e de coragem. A pandemia, como o desastre do Lisboa, foi uma tragédia humana e um choque econômico inesperado. Mas, através da sua resolução, a Europa conseguiu uma recuperação forte econômica, como Portugal tinha nos dias. Então, nós devemos agora se concentrar no futuro mais resiliente. E, como nós olhamos para esse futuro, eu me lembro do seu maravilhoso português, Fernando Pessoa, que, antes, escreveu, e eu me desculpe por me pronunciar, Trago comigo as feridas de todas, as batalhas que evitei. I bear the wounds of all the battles I have avoided. É com muito prazer que me associo à celebração do aniversário do Banco de Portugal. São 175 anos de uma instituição que assume um papel central na nossa economia e sociedade e cuja história ajuda também a contar a história económica do nosso país. Ao longo deste período, o Banco de Portugal teve de se adaptar e reinventar, acompanhando a transformação e enquadramento institucional e do quadro operacional em que desempenha as suas funções na condução da política monetária e de promotor da estabilidade financeira. A relevância do sistema europeu de bancos centrais foi bem visível no passado mais recente. Durante o combate à pandemia e às suas consequências económicas e sociais, teve um contributo fundamental para resultados alcançados no conjunto União Europeia e também aqui em Portugal. São as contas certas que garantem a credibilidade internacional de Portugal permitir-nos ter poupado 3 mil milhões de euros de juros da dívida anualmente face a 2015 e alcançar valores recordes no investimento contratado pela nossa agência de investimento em 2018, em 2019 e já o podemos dizer nesta fase do ano também em 2021. That's why it's now our time to say that we will do whatever it takes to ensure sound public finances. As nossas políticas económicas e sociais estão plenamente alinhadas com estes objetivos e contamos com a contribuição das políticas do BCE e do Banco de Portugal para que os mesmos se cumpram. Feliz aniversário ao Banco de Portugal. Feliz aniversário ao Banco de Portugal.